Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, vamos trazer a estreia do Trai. Depois que eu trouxe a estreia do Henrique, o vídeo está aparecendo aqui, vocês curtiram demais, deixaram muito like, fortaleceram. Então eu vou pedir aqui bastante like no vídeo de hoje para trazer aí um próximo vídeo de estreia. Vocês estão curtindo demais essa série aqui no canal. E depois da saída inusitada do Henrique pela Imperial, a Imperial não confessou nada do que aconteceu, do que rolou para o Henrique sair para contratar outro AWP, a única versão que eu consegui achar foi o Vini, o capitão do time, falando sobre agressividade. Queria um AWP mais agressivo e era só apenas isso, não seria apenas de número. Porque o Henrique seria um dos jogadores mais esquilados que tinha o time da Imperial. E daí que veio a contratação do argentino Trai. E aí, o que vocês acham dessa contratação? Foi positiva ou negativa? Deixa aqui nos comentários porque, galera, falando sinceramente, o Henrique é sinistro de AWP. Mas, particularmente, eu não acho que foi apenas de agressividade, galera. Poderia, sei lá, conversar com o Henrique ali. Eu acho que houve algum conflito ali, pessoalmente, dentro do time. E eles quiseram aí fazer essa mudança. E aproveitando aí que o Trai não estava competindo e estava fácil de ser contratado. Então, no vídeo de hoje, vamos trazer aí como foi a estreia do Trai contra o time da Cru. Um time argentino também, de Reversive, Deco, Laser Rig e Atarachaya. E lembrando que o coach desse time aí é um brasileiro. É o IEL, ex-AWP aí, profissionalmente. Ele se aposentou e virou coach profissional. E lembrando que a estreia do Trai na Imperial foi um classificatório da Excel. Excel Challenge League Season 48 da Sofia América. Valendo duas vagas para a Excel Pro League Season 21. Todo mundo conhece esse campeonato que é gigantesco. O primeiro mapa dessas duas MD1 aí foi NUC e a segunda foi a Noob. Vou estar trazendo aí os highlights. Melhores momentos aqui, bem mastigados, do jeito que vocês gostam desses dois mapas para vocês. Então, não se esquece, se inscreve, deixa o like e vamos ao que interessa, né? Vamos ver como realmente foi essa estreia do Trai. Foi boa ou não foi? Bora lá. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Bom, rapaziada, vambora então. Temos aqui Felper e Decente obliterando. Felps, temos o Try, tá? No Way, Vini e Decente. Lembrando que a câmera vai estar uma bosta, tá? Então você já está ligado. E vai estar uma merda por conta do autodirector ridículo da Valve. Mas não brinquem comigo, porque na previsão do tempo, a Glock cada vez mais com dor nas costas. Mas faz parte do proceder. Temos aqui Imperial, Laser e Atarachia debilitados. Deco e Reversive vão tentar algum tipo de baguncinha. No final das contas, o Reversive ainda rouba, né? Aplica um 7-1 ali no Maca 47, que é trovoada. Mesmo assim, o Try na tentativa. E não só na tentativa, como? Não sei se eles vão tentar. Será que eles vão? Eles vão, eles vão. Eles vão, o Vini já linguiçou o primeiro. Linguiçado o Sr. Higgio. Felpera, mais uma kill para contribuir ainda mais para um bom afterplante. E até o momento, os poucos aqui são loucos. E não vão recuar por nada. Claro que o Laser, né? Está incomodando. Tirando nossas armas. Nossa, ele tirou três. Obviamente, ele vai fazer que a gente gaste mais dinheiro, né? Se a gente pegar essa WP aqui, como quem não quer nada... Tá bom, tá bom. O cara vai jogar por telepatia? Porra. Vambora. Nossa, o Try está jogando muito, hein? Pô. O Try está jogando muito, viu, rapaziada? Posso falar para você? Ou eu que estou hypado, chat? Eu que estou hypado? Eu que estou hypado? Ou o cara está... O peão está jogando? Cara, o pior é que o jogador... Foi espotado. Calma, calma. Deco cobrado. No way. Vamos, Reversive. Cobrado. Abraçado. Bom, o laser a gente já sabe dele no cat. O Atarachia, por ser um bunda mole, morreu também. Não morreu? Não está aqui. O Atarachia e o laser. Gente. Ah, só foi falado. Nossa, essa câmera é uma peste. Gente, por que vocês não mandam uma mensagem para a Valve? Obviamente, ofendendo com carinho eles. Você sabe se o Oculus 3 do Master vale alguma coisa? Ah, tudo vale, né, cara? Vale. O professor Charles Darwin já me deu bem-vindo. Só que tem um cara no bombe aqui, né? Não sei se vocês viram ali em cima do radar. Olha lá. Toma. Bela, bela manga do Try. O Try está jogando muito, hein, rapaziada? Será que é porque a estreia dele o cara está mais animado? Olha lá. Toma. Putz, mas aí o Deco pegou o Vines. Mas cadê o cover, rapaziada? Tem que ter cover. O cara está plantando. Ah, isso aqui é um terrorista. Tem uns gringos aqui no chat que eles estão meio putos da vida, eu estou achando, viu? É o que eu estou sentindo aqui pelo chat que eles estão meio putos, viu? Mas está bom. 5 a 3. Try no way. Será que a gente traz, chat? Hum. Meu Deus. Será? Tem um cara no... Pega, pega ele, pega ele, pega ele. Boa. Tem um cara no Double Door. O Double Door. Ah, e o Plante. Onde é que ficou? Deixa eu fazer um pix aqui rapidinho. Eu já fico livre para eu receber os meus itens, tá bom? Rapidão, rapidão. A gente gostou dessa Bzinha aqui também, né? B de bem-vindo. A gente não tentou nenhuma para A nesse jogo, eu não estou lembrado. Poxa, não tentou nenhuma Azinha. Só para Rir. Vou fazer o pix aqui, chat, que daí eu já fico livre, tá? Também aceito o pix? Ah, eu também. Eu também. Pô, queria estar recebendo o pix. É sub, né? Mas vocês não me ajudam? Ficando de mão de vaca, beats. Pô, mas aí o Try também. Ah, mas aí o Try também. Cadê o descente para ajudar o cara, porra? De Tech-9. Ah, aí também está foda ainda o descente. É do cara, velho. Meu Deus, que ele está olhando o catch de Tech-9 lá fora, para quê? Só que o São Paulo vai perder, velho. Não fica nem com a cara quente mais. Deixa eu encher o meu saco na live. Pega ele! Boa, 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 boa. É porque aqui, a nossa situação estava confortável, né? Agora eu já não sei bem. A Tarashia? Está muito exposto ele, hein? Pega, 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 pega. Meu Deus. Um x1. Um x1. Para que abrir Try? Oh, vamos embora. Qual é desse ali, Genígena? Torcendo contra a nossa Imperial? Quem que é o ali, Genígena, Kino? Esse terrasco? Cara, eu não sei. Ele está falando em igualar a Maica. Eu não entendo nada do que ele está falando. Se ele estiver xingando a gente, ele não está nem sabendo. Vamos para o round pistol, gente. Ah, o USP tem que cantar. Reversível e encurralado, eu acho. Pelo amor de Deus. Tem três caras nele. Mata esse cara. Aê. Caramba. Respeitamos demais, hein? É, eles plantaram, né? É turco? Ô, Duduzinho. Você conhece também? Fala turco? Pouco, são cinco em grupo. Vamos vir. Dois mais dois. Quatro. Pênus um. Sobe dois. Ah, esquece. Vai, rush. Cara, se a gente tomar esse round aqui é muito complicado, hein? Helps. Beleza. Não, tranquilo. Não. Calma, gente. Não vamos entregar esse round, velho. 2x1 para a Tarashia. Não, não é possível que a gente... Cara, a gente precisava desses pontos aqui, hein? Pera aí, galera. Hum... E agora? Ó, o Reversive levou... Ih, rapaziada. Já tomamos duas kills, velho. Sendo quase onipresente. Decente. Toma. Toma. Salva nós, decente. Não, só salva nós, decente. É rapidinho. Pô, mas o Troy também teve alguns deslizes ali, hein? Não vou concordar com você. Ó, o Vini pegou um. Cara, eu acho que eles sabem do cara do bombe e sabem do cara do galpão. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. 10x9. Cara, eu achei que ia dar uma merda do caralho esse round. O maior torcedor do Imperial tá aqui agora. O Hill Khan. Aí, viu? Só foi o Hill que chegar que ia... Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pode ser que a gente esteja de canto. Calma, calma. Não, gordão. Não. Quase que... Cara, se a gente vai entre... Nossa, velho. Juro por Deus. Eu achei que a gente ia dar um jeito de entregar esse round. Sério mesmo. Cara, os caras tão de Glock com... Com AK-47. Cara, eu não entendi. Foi nada. Ó o Ataraché. Ó, olha a merda. Olha a merda. Ó a merda. Try do céu. Ainda bem que tem ele. Cobrado. Foi cobrado. Mano, pra dar uma merda nesse round. Se o Deco acertar uma bala aqui, fudeu. Não era pra ser complicado. 22 segundos. Vini do céu. Vini do... Quero que os caras vão plantar mesmo. Opa. Entregou? Entre... Entregaram. 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 Olha que entregou. Dá cara, filho. Cara, a gente não tem defuse, velho. A gente não tem defuse, cara. Cara, dá tempo? Deu tempo? Deu tempo? Tomou? Bobão, bobão, né? Não, mas aí o cara foi besta também. Olha o jeito que o Reversive passa pra rampa. Ele passa agachado de... Ah, ainda bem que ele é uma anta, né? Caramba, só faz festa, velho. Nunca vi isso. Só fica festando o rapaz. Descentizão. Tá bom, tá bom. Uma bala, uma bala. Não, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Cara, o vinho de MP7, nunca critiquei, viu? É o Pera aqui pelo fora. Vai ter confronto com o Hig, hein? No Way pescou o primeiro. First Kill é nossa, rapaziada. Ele já sabe do Hig no fora também. Pô, mas aí... Beleza, cobramos, 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 cobramos. 3x2 no final das contas. A casa caiu, a B também, é deles. Deixa os caras plantar, pô. Os caras... Beleza, entregou. Ah, entregou demais. Cara, se o decente, né? Alguém farpou o decente e não performou, como o senhor do chat esperou, pelo menos nesse último round, ele bateu o último prego do caixão. Não, 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 não. Tô de volta, tô de volta Quem tá triste não tá mais, tudo bom? Tudo bom? Swat invadiu, não, pior que não era Não, não era caso de morte, relaxa Será que alguém ia me cobrar, né? Sei lá Quanto pro primeiro mapa? Puta, nem sei, Rafa Sei lá, 13 a 9? É fácil saber esse endereço, Jokersão A única mansão de Rinópolis Cara, aí que tá, mas tem que ver também que Uma mansão em Rinópolis pode ser um... Um casebre Né? Porque qual que é o parâmetro de uma mansão em Rinópolis? Aí pode ser uma casa de sapê Não pode ser, não? Eu tô mentindo Acredito, acredito 5-1 Pô, cara, galera Eu não sei que jogo que eu olho, se eu da Imperial Ah não, Atarachia, pera aí Agora você se limpa aí, filho da puta Não, Atarachia cagou Agora o Laser vai ganhar nunca isso aqui O Laser é Nilba Ai, 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 ai Batismo Cara, nós estamos amassando, né? Mas, diferentemente da Nuke Tomara que a gente não deixe escapar a cor... Foi boa, Molotov Boa, Molotov Molotov Smoke Ok Tem a Bang Deu pra ver a direção da... Deu pra ver a direção da Granada Hum... Essa HS ficasse um pouquinho mais... Cara, bela Bang ali, viu? Cara, foi o que deu pra fazer Foi bom Uma boa defesa entre os dois ali Vai, vamos falar a verdade Era 4x2 na execução O Riggs vai pro Clutch 2x1 Contra a Decente Vini O Brasil tem a vantagem numérica E também tem a vantagem que o Vini Joga de linguiceira Pra que fazer isso? Cara, esse Luciano é incompetente, né, cara? Joga, lembre-se de atualizar o seu sticker depois Cara, não adianta vocês me lembrarem no meio do jogo, velho Eu vou esquecer, velho Tem que me lembrar fora da stream Na stream eu não lembro não, velho Tem que atualizar... Já já o jogo acaba? Qual o jogo? O do Tricas ou aqui? Ai, ai Pra que esse negócio de Double Up, gente? A gente nem tem setup Pra que? Beleza, Decente Calou minha boca Calou minha boca Não, beleza Aí o Decente jogou muito, tá? Aí o Decente... Não, aí eu vou falar o que pro cara? Vou falar nada E o Vini? Cara, eu vou falar o que? Cara E o Vini? O Vini tá escutando? Ó Ai, cara Como assim? Como assim? Pô, na moral É muito azar, né, velho Nossa Que round Que round azar Azarado Nosso Credo E aí? 1x1 Calma Calma, Desente Vai com calma Ah, Luciano Você é muito burro, Luciano Meu Deus Gente, tá rolando round Ou não tá valendo, não? Ué Tá valendo o jogo? Caramba Eu tava aqui moscando, velho Aí, o Brasil é foda, né? O Brasil é foda, né, cara? Tá valendo Essa patetada aqui? Não, isso aqui não tá valendo, não Não, deu o remake no round Eu nem vi Não, gente Não tá valendo, não Tá valendo? Tá valendo? Vou ficar vendo, João Cantei a bola, hein Você viu aqui primeiro Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá A gente contra o Brasil Mas se você não apostasse na Imperial Já é zunático, né? Ou não? Não Tá vendo? Quase o Grêmio fez um gol, viu? Tô perto, viu, pap? Nós não plantamos a... Boa bala do Decente Decente, tem mais um cara aí, ó Toma! Bela bala, Decente Pra acabar com o jogo, Decente Pra acabar com o jogo, pra acabar com o jogo Pra acabar com o jogo Boa bala Gente, aqui, pelo amor de Deus Se a gente não ganhar essa Bom descanso pra você, tá? Bom descanso Boa noite de sono Volte sempre Tá bom? Lado a lado Vamos lá, Wey Vambora, Wey Mariana esses caras aí, rapaz Doze a cinco match point do Brasil Temos tudo nas mãos pra vencer Com maestria esse jogo E outra coisa, tá chate Saldo de rounds Conta nesse campeonato, tá? Então, quanto mais rounds aqui Com maior diferença Melhor 2x1 Nem precisou plantar Nem precisou plantar Achei fácil Então, galera Assim foi a estreia do Try Na NUC E na NUBS E aí? O que você achou da estreia do Try? Você já sentiu a diferença De assistir o jogo Da Imperial agora Com mais agressividade ou não? Comenta aqui embaixo Não se esqueça Deixa o like Vou deixar aqui as estatísticas Dos dois jogos Fechou? Da NUBS E da NUC também Avalia aí como foi a estreia do Try Em jogo E também em números Tá, galera? O vídeo foi esse Te espero no próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau